Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar um recurso no WhatsApp que é para você conseguir visualizar uma mensagem de áudio sem aquela pessoa que encaminhou para você saber que você visualizou aquela mensagem. Essa função está disponível no aplicativo para iOS a partir da sua versão 2.21.40.13 Então verifique em sua loja virtual se há uma nova atualização para o aplicativo. Depois você vai abrir o aplicativo em seu smartphone. É bastante simples. Para você utilizar esse recurso, acesse as suas configurações. Depois vem até a sua conta, onde você vai clicar sobre privacidade e vai desabilitar a sua confirmação de leitura. E é isso. A partir desse momento, quem encaminhar para você uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto, a pessoa não vai conseguir identificar que você visualizou essa mensagem. Esse é um recurso que está disponível primeiro para a versão do iOS e que também deve chegar muito em breve para o Android. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo aqui no canal DHTUTOS. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo tutorial.